É meus queridos, hoje é dia de equipar Fiat Toro, aqui a versão Volcano 4x4 diesel. E o que vamos aprontar aqui meus queridos? Capota elétrica, capota elétrica retrátil da marca Keco. É a mesma fabricante que manda diretamente para as montadoras e já removemos ali o Santo Antônio original, que estava aqui. O Santo Antônio Mopar, que vem nele instalado, para nós podermos fazer a instalação da capota elétrica. O menino já está fazendo os preparativos aqui para fazer a instalação. Vai ser adicionado, além da capota, os adaptadores, o adaptador de suporte para encaixar o Santo Antônio original. Entendeu? Porque não dá para colocar o Santo Antônio direto. Vai uns adaptadores e aí, depois que encaixar os adaptadores, eu monto a capota e o Santo Antônio no lugar. Aqui, fazendo o vídeo antes do produto instalado. Os meninos ainda estão começando aqui o serviço. Colocou já o aparabarro também, que não tinha. O aparabarro foi, né? Ah, o kit de aparabarro, que o menino está arrepiando aqui a instalação. E agora vamos montar a capota elétrica, hein galera? Vai ficar muito top, hein? Aí eu vou mostrando o passo a passo aqui da instalação. E no final, nós comentamos e falamos mais detalhes dos acessórios instalados. Beleza, galera? Vamos arrepiar aqui a toro. Vamos lá, meus queridos! Vamos lá, meus queridos! Vamos lá, meus queridos! É, galera! Finalizada aqui a Fiat Tour, hein galera? Mais uma capota top, aqui uma capota elétrica. Meu, essa capota aqui está sendo sucesso de vendas, hein galera? Produto aqui que oferece segurança, né? Contra roubo, conta curto. Tem sistema de chave, tem sistema de vedação 100%, né? Ele bem, um kit aqui de vedação interno muito legal. Agora, seu funcionamento aqui, pelo controle, apertou o controle, ele faz a abertura total aqui da caçamba. Ela recolhe e aí embute. Ela fica mais ou menos, galera, ela pega aqui pra quem quer ter uma noção, mais ou menos uns 40 centímetros aqui, ó. Uns dois palmos, assim, ela pega de caçamba. O motor, ele fica suspenso, então você não perde todo o interior. Então, o motor, ele fica suspenso e aí a capota retrai pra dentro, tem um motorzinho que puxa. E aí você tem essa parte aqui de cima de até uns 40 centímetros que compromete aqui essa parte superior. Mas a intenção aqui é um porta-malas, né? A intenção aqui é uma proteção a mais da carga, da bagagem que você tiver aqui. Ele acende o LED ali, quando a capota abre, você pode desligar o LED na hora que você quiser, ativar o LED e quando você dá um toque, ele faz a abertura. E ele tem um sistema também de pressão, se tiver alguma coisa aqui, ele não vai esmagar porque o motor entende que tem alguma coisa atrapalhando, ele já breca. Então, essa parte aí pode ficar tranquila também em questão de danificar alguma coisa quando, de repente, apertar e pode querer pensar em danificar alguma coisa. Isso não acontece. Ele tem os sistemas aqui, ó, de drenos. Tem a mangueirinha que vai drenar tudo pra fora da caçamba, pra não entrar água, ó. Tem aqui, ó, a mangueirinha lateral e tudo mais. É um produto muito top. Legal, galera, também colocamos aqui um engate rebote bem reforçado, da marca Multi, uma das melhores marcas aí do mercado de engate com sistema elétrico, bem top. E o que ficou show também foram as soleiras de LED, ó. Muito legal, ó. Soleirinha dando destaque aqui, quando abre a porta, ele acende o LED. Produto bem top. E ficou muito show de bola. Um item aqui, que eu tenho pra diversos carros. Na Toro aqui, a galera curte bastante. E nesse tom azul aqui, que combinou até com a cor do carro. E finalizando, colocamos aqui o jogo de pedaleiras esportivas. Colocamos o descanso de pé e também aqui os pedais aqui do carro com o nome Fiat Toro. Bem simples de instalar, não tem segredo. Ele é adesivado, colado com uma cola bem resistente da 3M. E se um dia enjoar, quiser arrancar, tem um procedimento certinho que dá pra remover ela. Beleza, galera. Esse foi o serviço aqui executado na Fiat Toro. Temos ainda vários outros acessórios, como bagageiro, estribos, Santo Antônio, película filme, calha. Enfim, se quiser deixar sua picape muito equipada, é só falar com o nosso time aqui, do Rei das Capotas. Todos esses acessórios você encontra no nosso site, que eu vou deixar aqui o endereço, reidascapotas.com.br. E também pode chamar a nossa equipe aqui, nos nossos contatos de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp. Onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!